Quão grande é o meu Deus cantarei Quão grande é o meu Deus todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei E majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Sobre todo nome é o teu Tu és digno do louvor E eu cantarei Quão grande é o meu Deus Sobre todo nome é o teu Tu és digno do louvor E eu cantarei Quão grande é o meu Deus Então minha alma Canto a meu Deus Música Canto a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu